Eu gostaria de amarrar desde a primeira fala nossa com o diretor da NTT, que perfeitamente explicou, tiveram multas, isso já foi resolvido, a fala do ministro Pimenta, me parece que aí tem que ser o foco, não é em perseguir quem falou uma coisa, falou outra, sobretudo quando temos as fontes, temos meios de comunicação, jornais que publicaram com demonstrações que isso existiu, e muito provavelmente existiu por um erro de aplicação de legislação, mas existiu. Não é o momento agora de sair perseguindo quem falou, quem não falou, não ajuda em nada. E me parece muito saudável essa questão de o fundo eleitoral, estamos trabalhando nós todos e muita gente que tem sumado para que esse fundo eleitoral possa ser direcionado a Rio Grande do Sul, mas uma observação, apenas uma, seria muito mais fácil dispor de dinheiro se não tivesse tanto gasto público. E aí me parece que está o quiz da questão. Hoje nós vamos ter o resultado, ou amanhã, da reunião do Copom. E a diminuição da queda da taxa de juros Selic pode e vai estar com certeza referenciado em função da situação da taxa de juros dos Estados Unidos, da situação fiscal no Brasil e, claro, o impacto que poderá ter as questões econômicas da tragédia de Rio Grande do Sul. Então esse é um momento que talvez possa ser aproveitado também para evitar essa polarização, trabalhar todo mundo juntos em prol dessa situação prioritária que é Rio Grande do Sul e trabalhar sobretudo no aproveitamento do recurso público, porque aí é onde está sendo necessário, no Rio Grande do Sul, não em benefícios políticos, não em coinquenho, não em coisas que agradam alguns poucos, mas que não ajudam a todos os que hoje estão precisando.